E o preço dos produtos feitos de trigo, a gente vem falando aqui da repercussão com a guerra da Rússia, Ucrânia, oferta, olha o pãozinho ficou até já 20% mais caro. Mas a gente vem mostrando aqui também alto custo de produção e outros efeitos em toda a cadeia produtiva. Tem fábrica de massas que já está fazendo estoque de farinha, então a gente vai mostrar agora um pouco desse setor urbano envolvendo a nossa cadeia produtiva. Mistura, estica, monta, corta. Nesse ritmo, a fábrica produz 16 toneladas de massas de 10 tipos diferentes todo mês. Ela impacta diretamente, mais ou menos 70% do meu produto é farinha de trigo. Difícil tem sido é fazer a conta fechar. Desde que o ano começou, o fornecedor aumentou em 30% o preço da farinha de trigo. E para tentar fugir dessas altas que têm sido constantes, a empresa lançou mão de uma estratégia que é muito comum em períodos de hiperinflação, reforçar os estoques comprando mais, um jeito de garantir o preço e se proteger das altas. Por isso que eu já me estoquei, dobrei o pedido para poder manter o preço, porque eles já não conseguiam manter a quantidade. O preço mantinha, mas tive que dobrar. O trigo é negociado em dólar no mercado internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores, fez a oferta diminuir e o preço disparou. Toda a cadeia tem sido afetada. O pão francês subiu entre 12% e 20% no Brasil, segundo a associação que representa o setor. Os custos da fábrica de bolos da Fernanda também aumentaram. E como repassar para o cliente? Todas as vezes mais um aumento, mais um aumento, então diminuíram, alguns clientes pararam de comprar, outros que compravam 12, 15 bolos por semana estão comprando metade. E na falta de um substituto mais barato para a farinha de trigo, o jeito é ajustar os produtos no cardápio. Então produtos sem glúten, a milharina, a mandioca, e nós vamos rever o cardápio, para ver se a gente consegue aumentar o lucro nos outros produtos, para balancear.